Flâmulas, flores e cores Formam, informam, agigantam, encantam Tões aqui, lá, em todo canto País amado, Brasil Azul, brilhante, de anil Frases contam a tua glória Ordem e progresso Eis o passaporte, o ingresso Compondo a história Terra de linda fauna e agricultura Lendas de cultuada cultura Brilha em aroma suas matas Filtra o sol em manhãs exatas Gigante pela própria natureza Povo indígena, legado de riqueza Ó terra amada, Brasil Não perca nunca seu gigante Preservai nossas matas e cascatas Nossa gente iluminada Ó pátria amada Da bela e certa natividade Cai a lágrima da fatalidade Massacrado, deportado da sua terra Ingrato, explorador Aluminador de ares e mares Amarra a terra no laço Plode, tudo Mata a cultura nacional Verde, amarelo, azul e branco Tão real Meu coração está em pranto Brasil Tão desigual O som do mar E a luz do céu profundo Fontes brotam das águas Nascente Brasil gigante Sardinhas, dourados Tartarugas Tantas fontes e cores Sempre e sempre mais adiante Norte a sul demarcado Explorador Toma espaço Homem inválido Quanta invalidez O de sanho destrói espécies marinhas Por onde caminhas Ser de tanta pequenez Conquistador Ou demolidor Pátria amada Fértil Hospitaleira Ingleses, portugueses, japoneses Terra verdadeira Inteira Cluteu não foge à luta Guerreiros Paulistas Mineiros Naturalistas Cariocas Guerreiros de tantas vitórias Guerreiros da glória Guerreiros da pátria Patriotas Verde, amarelo, azul e branco Quero beijar teu manto Dar por cada metro quadrado Ser brasileiro, real E de fato Verde, amarelo, azul, branco Ao negro O tanto que quanto Tar bandeira imortal Gritar pra todo mundo ouvir Não há outro país igual Ó a pátria amada Brasil Essa poesia É de Neumara Cosmo Encontro você Na próxima terça Com Momento Literário Às 17h30 Aqui No canal do Youtube Beijo Até semana que vem Tchau 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 Obrigado.